Donos de casa, desempregados, estudantes e estagiários podem contribuir de forma espontânea com o INSS. A vantagem é que, desta maneira, eles vão ter o tempo contabilizado para o cálculo da aposentadoria. Pensar na aposentadoria pode parecer algo distante, principalmente para estudantes e estagiários, que estão no início da vida profissional. Mas mesmo sem ter carteira de trabalho assinada, eles podem, por conta própria, contribuir com o INSS. Eles podem contribuir de forma espontânea. Esse tempo vai ser considerado para fins de tempo de contribuição, depois para efeitos de aposentadoria futura. Então, assim como estudantes que não necessariamente estejam estagiando, dona de casa também pode fazer, o próprio desempregado pode fazer, é o chamado segurado espontâneo, diferentemente do obrigatório, que é aquele por força de lei que está compelido, que está obrigado a fazer a contribuição à Previdência Social. Manuela tem 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio e é estagiária na Procuradoria-Geral do Estado. Essa possibilidade é vista por ela como um incentivo para quem começa a vida profissional desde jovem. Eu acho isso bem bom, porque assim se aposenta mais rápido, né? Por mais que fique com menos dinheiro, mas é bom, é bem bom. As informações para começar a contribuir para o INSS podem ser obtidas ao acessar o site da Previdência Social. O gaúcho Marcelo Stirmer é o patinador número 2 do mundo. Ele conquistou o estime da medalha de ouro no Festival Olímpico Pan-Americano no México. Mais de 4 mil atletas de 41 países participaram na competição. Agora, o objetivo do atleta é treinar para os Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. A combinação de força, técnica e leveza resulta num balé sobre os patins. O patinador gaúcho Marcelo Stirmer, de 28 anos, número 2 no ranking mundial, sabe como poucos unir essas três habilidades. É treinamento, é repetição e condicionamento físico. É um esporte repetitivo, é um esporte onde os títulos são decididos nos mínimos detalhes. Então tudo tem que ser muito treinado, muito ensaiado e não é nenhuma nem duas vezes não, são várias vezes. A mais recente conquista obtida graças a essa combinação foi a medalha de ouro no Festival Olímpico Pan-Americano no México na semana passada. Uma competição que exigiu muito de Marcelo. O físico foi o que mais contou, foi o que eu tive que me preparar mais e eu acho que foi também o fator decisivo para eu conseguir a medalha de ouro. Todo o meu preparo foi já voltado, sabendo que Puebla é uma cidade com 2.200 metros de altitude, a pista ao ar livre, sol, era alto verão lá. Então a gente pegava uma temperatura entre 30 e poucos graus. Então não era fácil não, a competição era a tarde, ventando muito e o sol, né? De volta ao Brasil, já retomou os treinos. São quatro horas por dia, além da fisioterapia, para encarar uma rotina puxada de competições. Desde abril, ele tem participado de uma por mês. Depois do México, a próxima será o Campeonato Sul-Americano em São Paulo, em agosto. E em setembro, o Mundial, na Espanha. Eu tenho que conciliar o treinamento com muita fisioterapia, porque os machucados são inevitáveis, né? E, claro, cuidar muito da cabeça, assim, porque o cansaço mental, às vezes, é mais acelerado do que o cansaço físico. Tudo conta pontos para a classificatória para os Jogos Pan-americanos, em Toronto, no Canadá, ano que vem. Marcel vai em busca de uma conquista inédita. Se ele conseguir a vaga para o Pan e ganhar o Pan de Toronto, ele vai ser tetracampeão. E isso só o judô tem no Brasil, né? Um tetracampeão em esporte individual. Então vai ser um fato inédito para a patinação. E, a partir da próxima segunda-feira, o Jornal da TV, segunda edição, apresenta o quadro Tempo de Esporte. Serão exibidos reportagens especiais, mostrando que o esporte, além de saúde, é uma forma de cidadania e inclusão. O telejornal vai mostrar experiências com projetos sociais ligados a vários esportes. Todas as segundas-feiras, o Jornal da TV, segunda edição, a partir das sete e meia da noite. E, no domingo, às sete da noite, a TVE, em cadeia com a TV Brasil, transmite ao vivo, direto do estádio Ofero do Jacone, em Caxias do Sul, a partida entre Juventude e Madureira, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Juventude é o terceiro colocado na sua chave na fase de classificação. O Caxias também está na disputa. É o líder do Grupo B. Os gols você assiste na segunda-feira aqui, no Jornal da TVE, primeira edição. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde na TVE, do TVE Notícias, e depois o Jornal da TVE, segunda edição. Voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri